Salve rapaziada de Begrau TV, Rafael Brandão diretamente de Curitiba pra vocês e hoje é o seguinte, vim aqui fazer um treinão que nada mais nada menos que ele, nosso treinador gigante, Fabrício Fachaloc. Hoje vou ter a honra de treinar com ele aí, primeira vez que a gente vai fazer um treino, né? Primeiro treino nosso aí pro canal, mas a gente já fez um treino que não foi gravado, né? Primeiro treino aí, que vai pra vocês. E aí, qual que vai ser? Bom, então treinão de braço. Você é o cara da técnica. Técnica com brutalidade. É isso aí. Então vamos colocar os dois em prática hoje. Com certeza. Fechou. Tenho visto o treino lá, tenho visto as amplitudes de vocês lá com o flex e eu quero misturar isso. Eu acho que o bodybuilder precisa, não pode nem ser tão técnico, com pouca carga e nem extremamente pesado e sem técnico. Eu acho que a gente tem que ficar no meio do caminho. Exato, exato. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Eu queria que você colocasse pra galera um de tríceps lá que você tá fazendo com os caras, que você achou legal, e um de bíceps. O resto deixa comigo, pode ser? Deixou. Vambora. Então vamos lá, galera. Valeu, monstro. Bom, então vamos começar aquecendo e aí eu vou fazer o primeiro exercício de tríceps. É um exercício que a gente faz, começa com ele numa semana e na outra não, sabe? É um exercício difícil, de muitas repetições, tá? Não é um exercício que vai ter muita carga, né? Por ser o primeiro exercício do treino, mas é um exercício que é três séries de 100 repetições. Caralho. É, a gente, vou mostrar pra vocês, é um exercício que quando você faz ele primeiro, já sente o tríceps daquele jeito. Mas aquela primeira série você já fala, já dá pra ir embora. Tô ferrado. Mas primeiro vamos aquecer bastante. Beleza. Vamos aquecer as articulação, lubrificar. A gente vai pro palco. Bora lá. As articulações aí com esses treinos pesados, moço. Mano, eu fiquei treinando três semanas, com a costela fora do lugar, com o fora do lugar. Como que você machucou a costela? Tendo um cavalinho aqui, ó, com 100 quilos. Ah, dói aquela... Sabe o que você dói? Aham, aham. Nossa, isso dói. E é chato de tratar. Tipo assim, ela não quebrou, mas ela saiu do lugar. Aham. Aí quando eu respirava, ficava aquela... Sim, eu já fiz isso no jiu-jitsu, cara. De tomar uma queda e dar uma... Exato. Fica um tempo. Fique incomodando. E aí quando eu respirava, incomodava. Quando eu ia treinar a costa, incomodava. Quando eu soltava o ar, ela pegava. E o ombro também, por causa do peso de treino. Nós fomos lá no físio, ficava com a catedela, fora do lugar e com o ombro. E ficava com a cradícula, fora do lugar e com o ombro. Ficou fudido. Mas... Não tem, não tem outro caminho. Não tem, né? Você vai treinar em 100% sempre, alguma coisa não. Ficou fudido. 3 dessa. Tem. E... O que é isso? Duas, vamos lá. E a última. Uma dessa. E... Deu um pano, moço? Caralho. É mais que as repetições não esticam tudo, eu sempre estou alongando tudo. Deixei lá atrás. Isso é uma coisa que eles ficam bem no pé. É, eles ficam no pé. Quando eu cheguei lá eu não alongava. E quanto mais você alonga, mais a sua faixa vai fazer isso aqui. Mais expansão. Mais nutrientes. Exato. Geralmente vocês treinam em três, né? Treino em três. Então, tipo assim, dá uns quatro minutos de intervalo praticamente. Do que dois minutos eu vou fazer? É, vai dar uns dois minutos no dedinho. Aí vai, flex, dois minutos. Aí John, dois minutos. Aí que eu volto. Então... O treino demora lá em termos de duas horas. Aham. É longo. É longo. Eu vejo que é sempre muita repetição, né? Mas o intervalo também é grande. Também. Aham. Tem dia que a gente tenta encurtar mais os intervalos. Mas aí quando a gente faz treino com mais carga, tipo o máximo de doze, quinze repetições. É tipo assim, a gente vai, aumenta a carga. A gente fala, vai, vamos fazer até doze, quinze. Só que aí chegou no quinze, aguenta mais, faz mais. Eu falo, não, vamos aumentar, vai doze, quinze. Aí chega no quinze, aguenta mais, vai mais. Vai mais. Então tipo, a gente dificilmente para nessas doze, quinze. É diferente, né? Aham. E o legal lá, tipo assim, pra mim tá sendo muito bom. Ele falou pra ele que também tá sendo muito bom. Por quê? Ele falou, Rafa, você chega aqui com o espírito de um leão novo. E eu já tô nessa há muito tempo. Então tipo, eu já tô, eu sou um leão velho. Você chega aqui com esse espírito, me trouxe mais motivação. O cara não vai querer ficar pra trás. Exato. Eu tenho que ir atrás dos caras. A partir do momento que eu tô correndo, pra trás deles, eu quero fazer mais que eles. E aí eles falam, pô, não posso, tem que fazer mais. E aí fica nessa... É bom estar entre os menores, né? Aí tem que estar. É um puxando o outro pra cima. Se a gente fica no nosso canto, a gente acaba se acomodando. Exato. Então isso é muito legal. É o que tava acontecendo comigo, né? Você fica acomodado, você cria o seu jeito de treinar. Você não quer sair de sua zona de conforto. Aí quando você chega num lugar diferente assim, não importa. Vai ter que fazer o que não gosta, né? Tem que fazer. Lá é só o cara monstro treinando. Ou faz, ou faz. Não tem como não fazer. Isso é bom. Isso é bom porque você acorda todo dia já naquela vontade, sabe? Fazer uma refeição, fazer mais uma refeição, aí é meu momento. É minha hora. Precisava que você tem que chegar lá com o teu 100%, senão vai dar ruim, né? A gente sempre chega lá 30 minutos antes de começar o treino. A gente conversar sobre treino, conversar sobre tudo que quiser conversar. Já entrar no clima, né? A hora que chegar lá dentro da academia, dentro do ginásio, no meio de ferro, já era. E tem conversa. E pra conversa vai, 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 mais, mais, já era. Então isso é muito diferente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Não deixa parar. Isso. Forte. Quatro, monstro. Vamos. Três. Bora. E a última vem lá em cima. Aí. Beleza. Fácil, monstrão. Fácil. Vamos. Bora. O que eu achei mais sinistro é que, tipo, tá pesado. Sei que isso aqui tá bem pesadão. Meu, você chegou no, tipo, no quarenta, no cinquenta, tá pedido. E você vai pensar, porra, tem mais cinquenta. Fala. Se morre, tipo, no dez o bicho já tá pegando. É. Ele tem mais dez. Eu penso, eu sempre penso no vinte. Tipo, quando eu penso no próximo vinte. Aham. Eu entrei aqui é vinte. Tem que colocar metas curtas, né? Eu entrei no outro vinte. Aí, quando eu venho aqui pro terceiro, aqui, eu preciso fazer cinco. Aí, mais cinco. Aí, mais cinco. Aí, mais cinco. Que é muita repetição. No passado, eu venho com o Tom Prats. Aham. E daí, no treino, eu perguntei pra ele, é, né, o que ele mentalizou, o que ele fez pra fazer aquelas vinte e três repetição lá, com duzentos e trinta quilos, né? Eu falei, não, você não pode pensar em vinte e três. Pensa em cinco. Vai em blocos de cinco. Cinco. Se você pensar que faltam mais vinte, faltam mais quinze, você desiste. É, eu sei. Verdade. Quando você pensa em, você coloca o objetivo curto, é mais fácil de você alcançar. Sim, aham. Mesma coisa, você fez a cem quilos e falou, uff, eu quero fazer um off de cento e quarenta. Não, o cara diz isso. Você vai comer duas semanas e vai falar, mano, deixa quieto. Não dá pra não. Vai fazer precoce. Tipo, a hora que a galera tá falhando, né? Pô, você tá fudido aqui. Se eu vier e falar, Rafa, mais dois, né? Pô, mais dois. Mais dois. Tipo assim. Se eu falar, Rafa, mais dez. Pô, vai se fuder. Exato. Tchau. 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 Cadê, meu irmão Cô? Vai cá. Vamos lá pro segundo exercício então, vamos ficar por aqui mesmo pra trazer um banco. Eu vou fazer um teste no banco. Banco confinado a mais ou menos 45º. Eu gosto desse exercício, seria o testa com barra tradicional, mas eu gosto de adaptar ele aqui no cabo, porque eu acho que ele alivia um pouco a pressão no cotovelo. O testa com barra geralmente pressiona muito, então vamos colocar aqui a posição que o braço fica um pouquinho mais para trás, tira um pouco dessa pressão, que geralmente o cara que treina pesado aí já teve um probleminha, uma dorzinha incômodo por aqui. É o seguinte, vamos começar normal, a hora que eu sentir que está travando, eu vou tentar mais ou menos a mesma ideia, manter a subtenção, travou, vamos fazer curta, curta em cima, curta embaixo, segura, explode, aí eu vou sentindo e vou te puxando. Uma coisa legal que os caras usam lá bastante, é por exemplo, já achei que acabou, para, se você for um intervalo, você consegue fazer pelo menos três, sabe? É, a galera está acostumado a um tradicional, dez, doze, morreu, acabou, e dá para explorar muito mais, então achei que a gente vai buscar, vamos lá. Claro, até o peso que está um pouquinho mais do que você estava fazendo, sem repetição. vai lá, isso, estende bem, vou só deixar um pouquinho mais, alonga, mas deixa aqui, ó, isso, estendeu, lá em cima, monstro, isso, bora, vamos três comigo completa, vai, uma, duas, mais uma, monstro, desce, faz a pausa aqui, segura, segura e arranca, vai, forte, vamos mais duas assim, segura, vai, arranca, mais uma só, segura, vai, parcial só em cima, curta em cima, curta, em cima, quatro monstro, três, dois, aí, pode soltar. Bom, essas, parcial, frita, né, judi, parcial do meio para cima, você é louco, aham, tipo, se você já estava conseguindo fazer inteira, você fala, eu saio mais umas parcial, né, a ideia é essa. Lá em cima, três, monstro, controlou, bora, mais uma, monstro, parcial embaixo, aqui, ó, vai, isso, bora, três, dois, parcial em cima, lá em cima, estendeu, vai, parcial, vai, cinco, quatro, três, vamos, monstro, dois, e a última, solta, solta, aí, aí, eu não sabia quando eu vi que ia ter o efeito, o efeito do... Ficar do lado dele, vai pegar o SSA aí, mano, se não, por perder essa oportunidade, mano, vai lá assistir. Mas o São José é da onde, cara? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. É aqui? É aqui perto, aham. Conta aí pra ele quantos quilômetros você andou pra comprar ingressos. Você que andou hoje, ele que andou? Legal. Aí, aí. E aí, eu vi o convite pra mim, cara, eu fiquei muito feliz, sério. Que legal, velho, prazer em receber você aí. Mano, Deus te abençoe, então, é um executivo do SSA aí. Deus te abençoe também. Obrigado, de coração. Espero que você aproveite aí, esse momento aqui na academia, esse momento lá no campeonato, que a gente faz isso justamente pra vocês, que acompanham, que gostam do esporte, se sentiam colitos, se sentiam em casa. Por que você veio a pé? Cara, porque eu precisava, sabe, eu tava separando. dinheiro pra quando eu consegui dar minha camisa, eu pedi só poder comprar uma camisa e, tipo, chegar no PECC, no lugar que vocês tivessem, eu vou mudar lá pra vocês, pra pelo menos assinar uma recordação, assim, até que um dia eu pudesse ficar de novo. Aí, ou eu comprava a passagem de um ônibus pra eu poder vir pra cá, ou então guardava o dinheiro pra mim, pra mim, poder comprar com isso depois pra eu dançar uma camisa. Não, então guarda esse dinheiro aí, a camiseta é sua. Guarda esse dinheiro aí pra vocês verem os ônibus. Chega lá no campeonato sem tá suado, né, Robson? Sem tá suado. Caramba, mano. A camiseta é sua. Só escolhe lá o tamanho, a cor. Tu não sabe como é a satisfação ver vocês aqui, sério. Eu só pensava que eu ia poder ver isso aqui depois dos meus 25, 26 anos. Isso é um sonho pra mim, cara. Desde os meus 10 anos, eu penso nisso, eu perco isso. Bom, agora que você descansou, vou pra trás, hein? Descansou pra caralho. Aumentei a carga. Vamos meter um drop na hora que falhar e daí a gente faz os parciais. Bora, monstrão, vamos lá. Vai. Mais cima. Isso, bora. Boa, amplitude completa. Isso aí. Bora, vamos. Até aqui foi sozinho. Vai, vai entrar ajuda agora. Segura a negativa. Três, monstros, vamos. Negativa. Bora, explodiu. E mais um. E... Aí, soltou. Vamos ver um pouco. Continua mais umas por inteira, monstro. Falhou, vamos pra parcial. Vai. Lá em cima. Duas inteiras. Bora. Parcial. Vai. Bora. Quatro. Três. Dois. Parcial embaixo, monstro. Vai. Isso, 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 isso. Agora terminou de rasgar lá embaixo. Isso aí. Longou bem, estendeu bem. Tente estender um pouquinho mais pra cima aqui, não pra trás, isso, pra cá. Isso, extensão completa. Olha só, galera. Ele estende, mas ele não para, ó. Ele faz a tensão, mas ele não descansa. Ele já retorna. Esse é um exercício que ele parar em cima, ele vai descansar. Então ele estende e já volta. Agora, uma só lá em cima. Aí. Pássio, vamos botar uma carguinha a mais aí, né? Claro. Vamos lá. Agora ficou bom. Vamos. Em cima, lá em cima, Rafa. Bora. Bora. Três comigo. Vamos lá em cima. Negativa. Bora. Negativa e a última. Aí. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vai fechar tríceps, hein? Acho que é fácil. Cadê esse tamadinho? Vamos lá. Um, dois, três. Vamos lá. Boa, moleque. Fácil. Vamos lá em cima. Comigo. Negativa. Tem três. Bora. Negativa. Duas. E a última, monto. Bora. Aí. Bora. Boa, 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 boa. Aí, monstro. Seguindo. Continua aí. Bora, monstrão. Bora. Lá em cima, eu quero. Vamos. 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 Vai. Uma inteira. Parcial embaixo. Monto. Vai. Um, três, dois. Finalizado o tríceps, então, monstrão? Finalizado. Qual que é a tua dica lá de bíceps pra galera? Mano, pra ser sincero, de bíceps, eu não vi os caras fazendo nada de diferente. Aham. Porque eles pegam muito é a questão do alongamento. Aham. Então todos os exercícios que a gente vai fazer, alongando tudo até o fim, contraindo o máximo possível, mas não fiz nada de diferente de bíceps lá. Então é, cosca alternada, cosca concentrada, na barra, na máquina, os caras gostam muito de fazer o squatzinho lá, que é muito bom, a gente faz o trota, mas pode falar pra você que os caras fazem algum bagulho muito absurdo? Então, eu tinha pensado no treino de bíceps pra você, bem nessa ideia, assim, o alongado e alguns de pico. É meio chatinho, é dolorido pra caralho, mas é bom. Método 3-7 naquele squat nosso ali. Aquela vez que a gente treinou, a gente fez ele no extensor. Então você vai fazer assim, ele vai colocar uma carga pra se falhar em 10, ele vai fazer 3 refletição. Na terceira, esmaga. Aí segura 5 segundos. Aí fazemos 4. Terminou a quarta, você alonga e mantém tensionado. Eu até dou uma pressão. Fica 5 segundos. Aí 5. 5 segundos em cima. 6. 5 segundos embaixo. 7. E daí a gente faz uns 10 segundos de isometria, puxando até alongar bem. Fala pra galera, esse método, galera, é um método bem interessante pra quem tem aquele aluno ou pra aquele aluno que tá na academia saindo de um iniciante, um intermediário, um intermediário com um avançado e vai começar a trabalhar até a falha. Na verdade, no normal, no tradicional mesmo, não tem esses 5 segundos de isométrico. O cara faz 3 e descansa. Aí ele faz 4 e descansa. Faz 5, faz 6 e faz 7. Aí o que acontece? De 3 e 4 é submáximo. Às 5 e 6 o cara vai até a falha e 7 é a falha total. Então o cara já começar a entender o que é um submáximo, falha total na prática. É bem legal. Aí pros monstros eu dei adaptado esses 5 segundos aí. Aí já mata mais ainda. Compratório. Bora? Bora, monstrão. Vamos lá. Isso. Ó, no início faz ficar difícil, né? Esmaga, pico, passe, esmaga. 5, 4, 3, 2, 4. Isso. Agora para alongado. Bota um pouquinho de força contra a minha mão. 5, 4, 3, 2, 5. Aperta ele o máximo de contração. 4, lá em cima, monstro. Esmaga o máximo. Vai, pico de bíceps. 3, esmaga mais. 2, vamos lá. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Para lá embaixo, monstro. Bota um pouquinho de pressão contra a minha mão. Vai, 5, 4, 3, 2, agora 7. Vamos lá. 1, 2, lá em cima. Esmaga. 3, 4, 5, 6. Bora. Segura, monstro. Segura. 10 segundos eu quero. Não deixa, não deixa. 9, 8, segura. 7, isso. 6, 5, 4. Segura. 3, 2, aí. Boa. Eita, André. Bom, agora você passa lá para o Fleck. Você fala que é para o meu papelote, hein? Vai lá. Bom, vamos lá caralho. É isso aí, galera. Valeu? Não, muito bom. Será que a sensação é de uma série aqui? É, isso que é embora. Olha, já dá para ir, velho. Então, a ideia é o que? A gente fazer aqui, dá essa primeira destruída, e daí a gente vai para um, que a gente fica numa posição bem alongada, e de lá a gente termina de rasgar o bispo. Não, isso é legal. É bom que você consegue trabalhar de toda forma em um treino. Sim. Isometro, repetição alta, o cara falha em tudo. Falha em tudo. Acho que é aí que faz toda a diferença. Isso aí nós vamos ver com o foro total, né? Parou, segura, esmaga. Vai, esmaga, esmaga. Vai lá em cima comigo agora, vai. Bora. Sete, hein? Vamos. Um. Lá no alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Esmagou bem e fica, monstro. Faga na isométrica agora. Segura. 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 Cinco. Bora. Quatro. Três. Dois aí. O terceiro vai ser pior. O terceiro vai ser pior. Você faz a terceira ali, segura. A hora que você vai fazer a próxima, que é quatro, já tá fudindo. Daí é aquela coisa. Vai se segurar aqui. A hora que você vai fazer o quinto, já era. Você não pode pensar que tem a de cinco, seja de sete. Pensa que você tem que fazer aquelas quatro. Só tem que fazer a próxima, galera. Depois as cinco. Se não, a cabeça embraba tudo e não dá certo. Bora. Vamos lá. Pode ir até o final que eu até alivio quando precisar, tá? Tá. E daí você controla as negativas. Um. Dois. Três. Parou. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Quatro movimentos. Um. Agora eu ajudo a finalizar, você segura. Duas. E segura, monstro. Segura, segura. Fica. Fica. Bora. Seis. Vamos lá. Bora. Seis. Um. Dois. Não vem. Não vem. Três. Bora. Quatro. Segura. Cinco. Negativa. E parou embaixo, monstro. Tá acabando isso aqui. Segura. 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 Vamos pra sete. Vai. Bora. Vamos lá que você consegue. Bora. Explode esse braço. Três. Vamos. Quatro. Segura a negativa. Negativa. Seis. E segura. Aí. Segura o quê? Aí falhou tudo, hein? Segura o quê? Boa. Agora. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Falhou. Falhou. Falha total mesmo. Falhou negativa. Falhou em tudo. Quem tá matando ele aí? Deu um pump, né? Valeu. Agora vamos colocar um pra rasgar o bíceps. Tá alongando. Tá alongando. Então, monstro, é isso aqui. Você vai deitar e vai deixar o teu cotidão pra trás. Isso aqui vai tá alongando o teu bíceps. Então, você tem que manter ele aqui. Estender, ó. E alongar o bíceps. E esmagar o máximo. A hora que ele estiver pesado, que ele não estiver ainda, você estende, sobe umas parcials ali e fechou. Tá. Deixa ele bem estipinadão mesmo, tá? Sim. Isso. Palma da mão bem virada pra cima. Alonga e vai. Quanto mais pra trás deixar, melhor. Agora aperte. Ó. Alonga e esmaga. Boa, monstro. Vamos lá. Vai, sobe o que der. Bora. Joga mais umas três, vai. Vai, vai. E... Ótimo. Boa. Bem bom. Deixou bem no ponto certo, né? Olha aqui, ó. Rasga agora, aham. Sente puxando desde aqui dentro. Sente tudo alongar. Galera, pra quem for tentar fazer, então o mais importante é deixar isso aqui, ó. Que o Rafa fez. A tendência, quando vocês começarem a cansar e ficar dolorido, vai ser que ele jogar pra cá, que daí vai aliviar. Aí tá, a mesma coisa de uma rosca direta. Aham. O negócio é você puxar aqui. Uhum. O que eu fiz aqui, eu contraí as costas assim. Aham, já te ajudou a estabilizar. Perfeito. Vamos lá. Vem comigo, vem comigo. Negativa, segura. Vamos lá. Bora. Negativa, duas dessas. Vai. Sobe, 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 sobe. Negativa, segura. Rasga o bisco. Vai e a negativa. Aí, vai entrar ajuda, monstro. Vamos. Negativa, segura. Bora. Segura, duas dessas. E a última, bora. Bora. E... Isso. Deixou bem fixo. Alonga. Leva e esmaga o máximo. Bora. Três dessas, monstro. Bora. Mais uma, mais uma. Aperta, 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 aperta. Quando vem bem de cima, o pico é bem maior, né? Aham. O ângulo favorece bem, né? Boa, monstro. Vamos lá. Vamos esmagar esse bisco. Aperta, negativa. Três movimentos. Aperta, negativa. Dois. Esmaga. Mais uma. Oh. Soltou. Trinta e cinco lá, monstro. Trinta e cinco. Vamos lá. Abriu. Fechou. Esmaga. Três movimentos. Esmaga. Bora. Esmaga. Uma. Vai. Esmaga, esmaga, esmaga. Relaxa, meu. Relaxa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais algumas aí. Vamos. Aperta. Mais dois. Vai. E a última. E... Obrigado, meu, que agradeço. Obrigado pela honra aí de fazer um treino com você. E ficou assim o nariz aqui. Espero poder ter passado alguma coisa pra você também. Com certeza. Aprendi várias coisas ali. Gostei. Tendo esse de triste, já vou colocá-la nas minhas próximas séries. Faz, me fala o que você achou depois. Eu vou te falar. Então é isso aí, galera. Se você gostou, curte, compartilha. Deixa o seu comentário construtivo aí. Pra mim é um prazer estar aqui na O Viral. Então, Pathy, Pathy agora integrando o nosso time, né, Pathy? Estou muito feliz aí de estar... Agora eu não estou com a Camila, estou com a Camila do Brandão. Mas essa aqui também é, Dakis. Você está vestindo essa marca aí. Estou muito feliz de estar lá. Está integral, está na Dakis. É um prazer pra gente ter você no time. Nosso primeiro vídeo aqui pro canal, mas tem certeza que a gente vai fazer. Vão ter muitos outros. Muito conteúdo aí pra galera. Pathy, obrigado. Obrigado. Tamo junto. Isso aí, galera. Valeu, galera. Fica de olho aí.